E viva o Palmeiras! É campeona! É campeona! É felicidade, hein, rapaz? Parabéns! Tem que comemorar muito mesmo! É, sim, 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 belo! Mas o problema, sabe, Tadeu? É que tá faltando feijoada em todo o Brasil! O que tem a ver isso com a faltando feijoada? Que papo é esse? Mas não entendeu? É que ninguém consegue segurar o porco! É campeona! Mas ganhou também na Corrida dos Cavalinhos! É campeona! Vai palestra! Levantou a taça de 2018, chegando aos 77 pontos!